Edvânia, eu soube que você tem uma loja desde 2001, não é isso? Isso, de 2001, tem uma loja brasileira que vem de produtos do Brasil. E como foi essa ideia de abrir uma loja de produtos brasileiros na Alemanha? Acho que o público está interessado em saber. A ideia de ter abrido uma loja brasileira, quando eu vim aqui para a Alemanha, eu sentia falta dos produtos que não tinham na Alemanha. Então, fui procurando, entrei na internet com o meu esposo, e aí encontramos algumas coisas na internet. E aí foi a ideia, eu falei, por que não vender produtos também no Brasil? E aí fui, experimentei, e hoje continuo vendendo os produtos do Brasil. Então, se alguém se interessar por produtos como doce de goiaba, cachaça, farinhas diferentes, como é que o pessoal faz para te contatar? Pode entrar no site, que é www.coisas.br, que é a firma, a loja, a gente chama Coisas do Brasil. E aí lá tem o endereço, o telefono, pode ligar, encomendar ou fazer pedido com a internet também. Eu soube que você também faz encomendas de coxinha, docinhos brasileiros, e assim, para pessoas em particular, e para empresas também. Gosto também. Faço as variações de salgadas, dependendo do cliente o que ele quer, salgadas. E vendo também docinhos, tipo brigadeiros, preso de uva, camafeu. E qual a sua paixão, qual é o seu prato favorito assim para fazer? Quais são os salgadinhos assim? Salgadinhos, o que eu mais gosto de fazer é a coxinha. Ah, é a paixão de muita gente. Coxinha de carne. Que bom. Faz bolinho de bacalhau também? Nunca fiz, mas é bem fácil. São salgados. Porque corta, corta.